MÚSICA Colocou na frente, levou vantagem para cima do Paulinho, cruzamento para o meio, de letra, golaço! Gol! Júlio César! Um dos gols mais bonitos do Campeonato Paulista! Vem Regis, deixa de lado Júlio César para o gol! 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 Nós os protagonistas do Equipe Guarani do Rio de Janeiro! Colocão do break! Gol! Júlio César! Empolgoeu, lance, cruza o ombro no Sávio! Gol! Gol! Guarani! Vem cruzamento Vem bola praia Vem toque de cabeça GOOOOOOOL Ganhou do Filemón Passe rasteirinho Andrigo bateu Simão Voltou ali no braço Do zagueiro do penário Júlio César GOOOOOOOL Do Guarali Chegou Ajeitou O Marcos instigou pra ele Olha o Júlio Só cruzado No capricho Meteu na área Pintou de prima Pra fora Vem pro ataque Levantamento na área Cabeçava Vanderlei Júlio César Vem pela esquerda Júlio César Chega Faz o cruzamento Pro Drake Toca na trase A bola volta Não Perdeu a bola Pro Júlio César Vem a chance O Guarali A finalização O chute Saulo De novo O chute Do Júlio César Foi desviado Ali no meio do caminho Você vai ver O Júlio Passou por um Por dois Vem o Guarali Cruzamento De 300 No caminho De novo Para hoje O químico E vem o Tiga Do Guarali Bola a final Da terceiro Tem o Nicolás Careca Na boca Do gol Na punta Na área Cruzamento Careca Na treina Júlio César Na frente Para o Júlio César Recebeu Cruzou Na área Deu toque de cabeça Nas Cruzamento Vai de baixo Toque de baixo Cruzamento Na área Cabeça Cruzamento Feito Lá pra ali Na área Deu toque de cabeça Vai pra Lá na frente O vacilo Do zagueiro Júlio César Gol Agora E partir Agora na velocidade Olha o Thiago Santos Que visão de jogo Tocou pro Júlio César Invadiu Júlio César Tocou Gol Gol De clarei aí Bateu com a perna direita Bateu pro gol A bola Sobrou Mais uma vez Lá vem Júlio César No cruzamento Lucão do break Gol Gol Por uma medida Da Federação Paulista De futebol Júlio César No toque de cabeça A bola vai pra fora Na primeira tentativa Cruzamento Pelo lado direito Ficou bonito Gustavo Aí o lançamento No ataque Boa A bola Júlio César Chegando no cruzamento Júlio César Cruzamento Dura Júlio César Júlio César domina a jogada no meio, puxou o pé direito daí de longe Júlio César, olha o que ele fez no meio da rua Que pancada no número 7 Júlio César achou com o passe, Júlio César cortou, perna direita Boa bola, bateu para o fundo Ai, mas achou muito fácil com o Júlio César Pela direita Tem a chance de cruzar Bola na área, Nicolás Careca Mas tem algumas coisas no futebol, olha lá o contra-ataque agora do Guarani Júlio César tocou dentro da rua Aqui o Guarani chega com perigo Bola enfiada, Lucão Dobre Claro, praticamente não, voltou todo o time do Brusque na marcação Caiu o goleiro, tem sonho Já tem pedindo o bala do Júlio César, para ele, vem cruzamento, jogou para a área Olha que bola do Lucão do break para o Júlio César Vem o Budre, Júlio César Limpou o lance e levantou na área Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau